Oh, beija, sana, se eu perder esse trem Que sai agora às onze horas Só amanhã de manhã Não posso ficar nem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Oh, beija, sana, se eu perder esse trem Que sai agora às onze horas Só amanhã de manhã E além disso, mulher, tem outra coisa Minha mãe não pode enquanto eu não chegar Sou filho único Tenho minha casa pra olhar Sou filho único Tenho minha casa pra olhar Não posso ficar nem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro, beija, sana, se eu perder esse trem Que sai agora às onze horas Só amanhã de manhã E além disso, mulher, tem outra coisa Minha mãe não pode ser Minha mãe não pode enquanto eu não chegar Sou filho único Tenho minha mãe não pode ser Tenho minha casa pra olhar Paz, 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 Mais, 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 mais Mais carregando, mais carregando, mais carregando Eu não posso ficar